A gente tem uma notícia sobre esse mesmo tema que acabou de sair, a Procuradoria-Geral da República está pedindo no STF a suspensão da resolução que agiliza a retirada de fake news das redes sociais. Vamos até Brasília com o Théo Cury, que tem todas as informações. Boa noite, Théo. Oi, Felipe. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Um pedido feito por Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República e também o chefe do Ministério Público Eleitoral e que tende a aumentar a tensão entre os poderes, principalmente nessa reta final. Foi um pedido, uma ação apresentada por Aras ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão dessa resolução que aumenta os poderes do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, hoje representado por Alexandre de Moraes. Uma proposta apresentada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes depois de conversar com plataformas, com representantes das principais plataformas de redes sociais nessa quarta-feira. A proposta que foi aprovada ontem, na quinta-feira, por todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Augusto Aras, então, apresenta esse pedido para que o Supremo considere inconstitucional essa resolução que, entre outros pontos, permite que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sem ser provocado, seja pelo Ministério Público Eleitoral, seja por partidos políticos, por defesa das campanhas dos candidatos à presidência da República, exclua publicações que já tiveram o conteúdo similar derrubado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Uma tentativa do TSE, apontada por críticos, inclusive, como tardia, de tentar diminuir a proliferação, reduzir a proliferação de notícias falsas nas redes sociais. Pois bem, entre os principais trechos que eu destaquei, é um pedido bastante longo, são 51 páginas dessa ação apresentada por Augusto Aras. Mas ele diz o seguinte, que é necessário avançar buscando um aperfeiçoamento dos instrumentos legais, processuais e técnicos no combate à desinformação na internet, sobretudo nesse período eleitoral. Mas Augusto Aras faz a ressalva. Esse aperfeiçoamento há de se fazer sem atropelos, num ambiente democraticamente legitimado para essas soluções, que é o Parlamento, o Congresso Nacional, num momento adequado em desenvolvimento contínuo de nossas instituições e do nosso processo civilizatório. Augusto Aras, inclusive, critica nessa ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, e importante destacar, saiu há pouco, o relator desse caso no Supremo é o ministro Luiz Edson Fachin, que até agosto presidia o Tribunal Superior Eleitoral, ele que vai ser o responsável por analisar esse pedido da Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras critica o fato de o Ministério Público Eleitoral não se fazer presente nessa discussão, o que na avaliação dele é crucial, até porque é previsto pela Constituição Federal, também pela lei que determina as atribuições do Ministério Público e pela lei das eleições. Outro ponto muito importante desse pedido feito pelo Ministério Público Federal por meio do seu chefe, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, eu destaco aqui um trecho bastante duro do pedido feito por Augusto Aras. Ele diz o seguinte, O poder normativo, portanto, não dá ao TSE, ainda que imbuído da melhor das intenções e com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de controle dos indesejados abusos de direito de expressão, a prerrogativa de o TSE inovar no ordenamento jurídico do hábito, no ápice, perdão, das campanhas eleitorais em segundo turno, sobretudo quando há uma vedação legal expressa a que as resoluções impliquem em restrição de direitos e estabelecimento de sanções distintas das que são previstas na lei eleitoral. Esse foi o pedido feito por Augusto Aras, relator dessa ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, foi sorteado, é o ministro Luiz Edson Fachin, que até agosto presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto com você. Muito obrigado, Theo, pelas informações. O que esse assunto dá de pano para manga, né, Yuri Pitta? Eu quero ouvir você, Yuri, está economizando mais a voz hoje, mas eu quero explorá-lo também. Você tem aí uma série de questões técnicas que a gente vem debatendo nos últimos dias, a gente está debatendo aqui hoje e que podem ser apontadas. Tem o componente político, o PGR Augusto Aras foi indicado pelo Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes que é mais alvo em razão dessas decisões do bolsonarismo. E agora cai na mão do Luiz Edson Fachin, que também é mais criticado pelo Bolsonaro, ou seja, vai ter muito debate debate nas redes sociais. Yuri, qual é a sua visão aí de toda essa polêmica dos últimos dias de campanha? Que não é surpresa para ninguém, né, que estava meio esperado tudo isso. Acho que ontem, quando foi divulgada essa resolução do TSE, eu conversei com algumas pessoas de algumas plataformas de redes sociais que são algo que, ao fim e ao cabo, é quem vai ter que colocar em prática caso surja alguma dessas ordens por meio dessa resolução. E lembrando que todas elas, à exceção do TikTok e do Kuai, acho que são de origem chinesa, todas as outras são de origem norte-americana, dos Estados Unidos, que é, por excelência, o país da liberdade de expressão. Então, na concepção, e aí algumas dessas pessoas estavam me contando isso, contar para a matriz o que estava acontecendo aqui era inconcebível para a matriz, o que explica, inclusive, aquela notícia do New York Times que você estava dando. Na cabeça de alguém dos Estados Unidos, em que predomina o common sense, não processa o que a gente tem aqui, que é tudo está ipsis literis na questão da lei. No fundo, sendo muito franco, Felipe, é uma situação tão complexa, tão difícil de processar o que Madeleine e Josias falaram, do quanto é uma batalha em glória e perdida para as autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, que o que vai acontecer daqui para diante é difícil saber, é totalmente imprevisível do ponto de vista de uma normalidade esperada que não há. Sendo muito franco, que se criou uma situação difícil e o que é importante também, que as duas campanhas foram oficialmente, diferente de 2018, que era uma coisa que não era oficial das campanhas. O que a gente está vendo agora é que as campanhas oficialmente adotaram um discurso muito truculento. Todo mundo está dando canelada e o juiz saiu distribuindo cartão amarelo. E aí tem gente que acha que está dando mais cartão amarelo para um lado do que para o outro. Às vezes vermelho. É, exato. Mas, no fundo, e aí o que é importante para um juiz de futebol, para manter a analogia do futebol, ele tem que conseguir manter não só o exercício da imparcialidade, do equilíbrio, mas a imagem da imparcialidade. E talvez isso esteja aí também colocado em xeque. Fernando, deixa eu só levantar uma bola para você. De fato, a gente aponta censura quando a gente considera que alguém está sendo impedido de falar alguma coisa que é legítima, que seja dita. A questão que eu coloco para você e que está sendo muito debatida no Brasil todo é e quando é a mentira, porque é a mentira em todas as campanhas regionais, presidenciais, etc. E que ela tenha um grande impacto. Você acredita que vale a pena tentar combater isso por meio de direito de resposta ou uma medida mais gravosa que é retirada do ar? Ou você acredita, e muita gente está defendendo isso, que isso deve ser permitido e o eleitor que faça a sua cabeça filtrando a informação? Eu sou 100% nessa linha, porque se uma coisa que a gente pode aprender com o resto da humanidade, é isso. Não adianta você querer botar tudo no papel, porque primeiro que isso é impossível, é imprevisível o que virá na cabeça de cada um. Segundo que a mentira é a constante mais universal da espécie humana ao longo da sua história. Nós vivemos dentro da mentira desde sempre. E quem não sabe lidar com mentira já morreu faz muito tempo. Na espécie política, principalmente. Na espécie política, principalmente. Então, todos nós sabemos nos defender de mentira. E isso passa a ser, em todas as campanhas de que eu me lembro, teve baixarias tão grandes ou piores do que essas de hoje. Os dossiês, a esgotosfera petista na internet, tudo isso é velho. Tudo isso todos tentaram. Alguns tiveram mais sucesso, então agora vira. porque o filhote lá do Bolsonaro virou gênio da internet. Isso tudo é meio eco, não é verdade. Que se ele fosse tão gênio assim. Eu acho que a baixaria vira um fator de perda de voto para quem a emitiu, mais do que atinge aquele que foi visado pela baixaria. Quando um sujeito contrata um marqueteiro, pode dizer que o oponente dele é canibal ou é pedófilo ou é sei lá o quê, isso diz mais sobre a personalidade dele e por que você não deve votar nesse cara do que você acreditar que o cara realmente é canibal e mudar o seu voto porque você achou que o cara é canibal porque o outro se diz que ele é canibal. Eu acho que tudo isso, a humanidade não quer essa proteção. Está certo? E toda vez que ela tentou isso, ao longo da história, deu gigantescas tragédias. Se o cara que fica imbuído deste poder de dizer para você o que você pode falar e o que você pode ouvir não for contido a tempo, ele começa a jogar gente na fogueira primeiro, depois ele faz fuzilamento em massa, depois ele faz campo de concentração e vai por aí afora. Isso é histórico. Nunca falhou. A censura é a mãe das ditaduras. A ditadura não pode viver sem a censura e quando a censura é furada, é suspensa, acaba a ditadura. Já sou. Andrei, já você me parece, vou perguntar para você que você está aqui para responder e mostrar a sua posição. tem uma posição que eventualmente pode acontecer de haver uma censura, quer dizer, não pode, a gente é contra, evidentemente, mas acontece de haver uma censura a algo que é errado, mentiroso, não, perdão, algo que é verdadeiro, que é o que é mais grave, você impedir alguém de falar algo de verdadeiro ou de apresentar algum argumento legítimo dentro de uma controvérsia. Quer dizer, apesar de existir isso, você acha que isso faz parte de erros dentro de certas medidas que contêm acertos, quer dizer, o combate à fake news, à desinformação, ele vale a pena com direitos de resposta, com retiradas do ar de algo que seja muito impróprio, é mais ou menos essa a sua visão? Felipe, me parece que é um tema muito complexo, é mais difícil, porque justamente a gente enxerga que esse fenômeno de manipulações, de fake news, reverbera no processo político de uma maneira indevida e tem um impacto sobre resultados de eleições, inclusive, por exemplo, pesquisas. É justo divulgar números falsos ou não? Poderíamos divulgar qualquer pesquisa, qualquer número falso ou a gente simplesmente com a liberdade de expressão pode divulgar qualquer coisa? Uma pergunta retórica para o meu parceiro de diálogo aqui. Acho que não, acho que no caso... Aí você tem uma legislação que é deliberadamente contida e cuidadosa, que é a que está nos códigos brasileiros e de todo o resto do mundo. Aquela mentira que foi comprovada como mentira que te causou um prejuízo, você faz jus a um ressarcimento ou a um direito de resposta após um julgamento, uma verificação e tal. Mas temos um desafio nesse caso. Cara, se arrogar o direito de dizer para você o que você pode pensar daqui por diante, isso não aconteceu, cara, nem no regime militar. No regime militar, o censor entrou na redação do jornal onde eu estava e dali ele foi expulso da redação para a oficina e ele caçava matéria por matéria. Era uma que ele ia lá e tirava e a gente punha uma receita de comida, alguma coisa para avisar o leitor que tinha uma matéria que foi censurada. Hoje, o cara te diz o seguinte, sobre fulano de tal você não pode dizer isso, 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 isso. Sendo que isso é a própria biografia do cara. Mas se há, né, acho que o ponto do André... O meu ponto é o seguinte... O ponto é que se há a necessidade de um direito de resposta dentro de uma campanha eleitoral é diferente. O meu ponto é que é censura não funciona, acho que a censura, nesse caso, é comprovado que não funcionou, certo? Demorou um dia para cair a decisão, então não deu certo. Agora, o que eu não concordo é dizer nada dá certo e não temos o que fazer e precisamos basicamente admitir de que temos isso, cada candidato diz o que quer e não tem... E as pessoas são adultas e podem ouvir ou não. E não tem nenhum tipo de impacto. Mas o problema também é que as pessoas não são adultas, infelizmente. Ah, então. Então você vira o pai delas. Não, não, eu não estou falando sobre virar o pai delas. Eu estou falando sobre direitos de resposta, sobre medidas legais para responsabilizar as partes que estão envolvidas. Sim, mas existe um problema. Existe um problema no contexto de uma eleição. Pegamos um ponto em comum, pelo menos. Direitos de resposta dentro da legislação eleitoral. Você ganha a eleição e depois... E aí? Você ganhou a partir de uma manipulação, uma mentira. Quem que reverte esse resultado? É algo semelhante com o abuso de poder econômico. Isso existe em eleições brasileiras o tempo inteiro. Você ganha a eleição comprando voto, aí demora quatro anos para você ser caçado. Durante quatro anos você governou o Estado. E aí? Você já criou uma máquina política. E um imposto para sustentar partido político que não tem seguidor. Esse partido político tem um dono que ele distribui os votos. É isso que você ganha proibindo o poder econômico e não sei o quê. Cara, essa experiência já foi feita e desfeita 400 vezes na história do mundo. e a conclusão geral é essa. Cada vez que você dá, que você concentra o poder que pretende substituir 230 milhões de pessoas pensando com a sua própria cabeça no que ela ouviu, se ela acreditou ou não acreditou. Não. Vamos... Precisa as coisas para uma pessoa que pode dizer o que você deve ou não deve ouvir. Precisa apenas para pontuar que não foi esse o meu argumento. Não foi esse o meu argumento. Rapidamente, André. Para sumarizar o que eu estou tentando colocar aqui é que existe um fenômeno de manipulações via redes sociais, fake news, mentiras de forma geral impactando eleições. Esse fenômeno tem aí um guardião que é o Tribunal Superior Eleitoral tentando se desruçar sobre o assunto. Ele vai, às vezes, tentar fazer isso e errar, às vezes vai acertar. Uma coisa que ele não pode fazer é não fazer nada e dizer que está tudo bem porque as pessoas podem... Então, por que a gente tem uma justiça eleitoral?